Música Foram meses de disputas e treinamentos em campeonatos estaduais até esses atletas chegarem aqui. A Clara é do Rio Grande do Sul e começou a treinar na modalidade com apenas 5 anos. Eu estudava no turno da manhã e no turno da tarde. Minha mãe sempre dizia que eu não parava quieta em casa e me levou num lugar lá em Porto Alegre para treinar, mas para ser mais uma diversão. E eu fiquei fazendo escolinha, aula escolinha mesmo, e daí uma das professoras do lugar que eu treinava me chamou para fazer parte daquela equipe. E daí foi aí que surgiu a minha paixão por esse esporte. Até chegar aqui, ela passou por muitos desafios. Em 2019, passou por uma cirurgia cardíaca e teve que interromper as competições. Foi muito difícil, eu treino desde os 5 anos e eu parei na metade de 2019 e eu parei em janeiro de 2020. E foi um período bem difícil porque eu estou nesse esporte desde que eu me conheço por gente e daí eu tive que parar de treinar para mim do nada. Foi bem difícil. Pela primeira vez, a Nápoles vai sediar um evento como esse. E para isso, uma estrutura gigante foi montada no centro de convenções da cidade. Esse evento é o Campeonato Brasileiro, categoria pré-infantia e juvenil. São quase os mesmos aparelhos no masculino e no feminino. O que difere é que as meninas não competem argola e barra fixa. E os meninos não competem a trave e as paralelas assimétricas. Desde quarta-feira que mais de 200 atletas estão treinando nesses equipamentos da ginástica artística. O treinamento aqui é levado a sério porque vai ser daqui que sairão os campeões brasileiros das categorias pré-infantil e infantil. O Valdir e a esposa vieram de São Paulo junto com a Sofia, de 13 anos. Eles descobriram o talento da filha em uma escolinha de ginástica e hoje acompanham a menina por todo o Brasil. Cara, é uma rotina bem corrida, mas bem satisfatória, né? Dado que é o sonho que ela tem hoje, então assim, cara, não estamos medindo esforço para sempre estar correndo. Porque a gente viaja desde fazer ela treinar todos os dias, né? E agora assim, acompanhando em competições, né? Então tem que ter esse planejamento e estar sempre junto com ela. O campeonato acontece nessas sextas, sábado e domingo, a partir das 8 horas da manhã, no Centro de Convenções de Anápolis. E a entrada é gratuita. Venham assistir o campeonato brasileiro, categoria juvenil e pré-infantil com a gente.